Olá pessoal do canal Xavera Bell, hoje eu vou mostrar pra vocês qual que é o benefício ou quem sabe o malefício de comprar pela internet Olha, eu comprei 2.500 cartões pela internet, eu paguei menos que o valor que a gente paga em mercado Por, comparando o preço, claro que a internet é melhor, né? Mas agora vamos ver, aqui chegou meus cartões, tá aqui o correio trouxe hoje Eu comprei nesse site aqui, Zocprint, que eu comprei, caso já fica aí a resenha pra você Vamos ver a experiência que eu tive em Xavera Bell, né? E quem tá vendo esse vídeo, dá um joinha aí, que eu vou tá abrindo a caixa agora E vou tá elogiando ou já vou descer a lenha, né pessoal? Tá gravando aí rapidinho, tem que buscar seu filho daqui a pouco Ó, eu mandei fazer cartões, tá aqui, olha que massa Olha que legal Pessoal, eu fiz o cartão todo Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, vamos ver a qualidade do... Tá, não é tudo que a gente pensou, né? Um cartãozinho aí, num formato de papel que eu não vi Tá bom, frente e verso, vou ter que recortar, porque o cara nem teve a capacidade de recortar Não sei o que aconteceu, se for brinde, alguma coisa, mas eu paguei pela uma parte do papel Ainda paguei a mais, mas o cartãozinho ficou legal, material legal Eu acho que não sei se é alto adesivo, quem sabe? Não, não é Mas é até aí pessoal, você que compra pela internet, detalhe, vou mostrar pra vocês Veio num... num formato de cartão, vou ter que recortar Mas pelo preço, eu... digamos que eu até aconselharia você comprar pela internet Comprei mais de 2.500 cartões aqui, ó Ficou uma coisa meio esquisita, mas pelo preço que eu paguei Eu paguei 2.500 cartões, eu paguei... Tem um desconto que o site dá... 120... 130 reais, coisa assim Então compensa, compensa Se você for comprar avulso, você vai pagar quase 200 reais, né? 2.500, tá bom? Então quem gostou da dica aí, fica a dica Quem acha legal, quem acha não acha legal É minha experiência, chegou hoje Aí eu vou tá pegando, vou tá cortando a parte Os que eu vou dar pros clientes, né? Que eu achei barato O cartãozinho é simples, tá? O material simples Mas não é uma coisa ridícula, não Eu gostei E... no meu ver, seria interessante você pensar nessa situação De comprar um cartão pela internet Eu não... eu não... eu não conversei com o pessoal alguma Eu apenas fui no site Nessa... nessa empresa... nessa empresa aqui Tá? Nota fiscal Aí uma coisa... é uma coisa interessante Bem... A nota fiscal Pedido Todas as informações aqui Né? E... ó... 7 por 10 Depois você tem que ver Gravar um vídeo melhor por isso Né? Que eu tô fazendo um vídeo Uma correria aí Mas que bom que chegou Vou tá dar uma reportando E o cartãozinho um pouco menor Mas... na minha... na minha... na minha necessidade Supriu E uma nota que eu dou aí pra internet 7... 7... 6 e meio a 7 Tá bom, pessoal? Dá um joinha no canal Chaveira Bel aí Um abraço a todos Que eu tenho que buscar a Sofia lá Tchau, tchau, pessoal Um abraço Tchau, tchau